A CIDADE NO BRASIL O que queres de almoçar? Salmão Pois é, o que há Começamos pelos retoques de maquilhagem Deixem-me apresentar-vos, é a Raquel E a Patrícia São elas hoje as responsáveis por me deixarem mais bonita Para complementar os vestidos Gostam? E that's a wrap! Terminámos! Foi um dia longo, super intenso Mas terámos fotografias super giras Que eu já estive a experimentar a máquina fotográfica do João Portugal Agora vou despachar-me porque já está toda a gente lá dentro E estão à minha espera Agora sim Agora sim posso dizer que já terminámos Eu já estou com a minha roupa Estou junto ao carro Vamos agora regressar a Lisboa Ainda temos duas horas de viagem pela frente E estes dias vão sempre assim Eu sei, eu disfarço super bem Mas eu estou exausta Estou super cansada Foi um dia super longo, super rápido Super intenso Nós acordámos mais ou menos às 6h30 da manhã E são agora 8h da noite E foi non-stop Não parámos Por isso o vlog fica por aqui Eu vou aproveitar a viagem de regresso a Lisboa para descansar Assim quando chegar a casa vai ser jantar E ir para a caminha Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam Deixem o vosso amor Apesar de um like Se não gostaram Olha, vejam o vídeo outra vez Pode ser que gostem à segunda Subscrevam o canal E não se esqueçam de ativar as notificações Esta foi uma espreitadela Da minha nova campanha da Bela Noiva Se ficarem atentos às minhas redes sociais Sigam-me no meu Instagram É só procurar em Underscore Olivia Ortiz Que eu vou publicando as fotografias do resultado final Beijinhos E aí Legenda por Sônia Ruberti